Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer crepioca. Ah, é tão fácil, tão gostoso, né? Rapidinho para aquele jantarzinho em casa, tá? Dois recheios para você aproveitar. Vamos lá? Para fazer a crepioca, você vai precisar da tapioca hidratada, tá? E de ovo. O sal e o queijo ralado é opcional. É que eu gosto de colocar, então vou pôr. Você vai bater o ovo primeiro, misturada clara com a gema. Aí você vem com a tapioca. Ó, duas colheres o suficiente, ó. Duas colheres, uma pitadinha de sal e um pouquinho de queijo ralado. Estando bem misturadinho, você já pode ir para a frigideira. Eu vou fazer a primeira crepioca. O recheio vai ser escarola, mussarela e tomate. O tomate eu temperei com orégano e pimenta do reino. Ó, aí você vai pôr um fiozinho de azeite. Você já pode entrar com a crepioca. Deixa eu pôr desse lado para aparecer. Aí você vai fazer que nem a panquete. Com a própria frigideira, você já faz ela redondinha. Você espera dourar a borda para você virar de lado. Agora, quando vira de helado, ela dá uma estufadinha. Ó, vou levantar do outro lado. Ó. Nessa hora, você já pode baixar o fogo e vir com o seu recheio. Aí aqui você vira para fechar, ó. Já está dourada, está vendo? O outro recheio eu fiz de frango desfiado. Eu deixei ele na panela de pressão, já cortado em tirinha 20 minutos. Desfiei ele, misturei com uma latinha de milho. Dei uma fervida no milho que estava na lata, porque estava naquela água. Ali, embalada. E misturei com um copinho de requeijão. Tá? Esse vai ser o nosso segundo recheio. Põe um fio de azeite. Aí você vem com a massinha da crepioca. Uma panquequinha. Para quem gosta de panqueca, eu vou deixar o card da panquequinha, tá? Ó, já vou virar. Já pode desvirar. E aqui a gente abaixa o fogo e vamos rechear. Fecha ela. Ó, já está ficando douradinha, ó. Doura de um lado, doura do outro. Olha que cor bonita. Pronto. Gostoso, né? Espero que você tenha gostado bastante e que você faça aí para a sua família. Para os seus amigos, tá bom? Não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Se inscrever e tocar no sininho para as novas notificações. Obrigada, viu? Tchau! 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 Tchau, tchau.